Fala pessoal! Os animais selvagens travam todos os dias lutas dramáticas para sobreviver, perpetuar a espécie e manter a dominância de seus territórios. No entanto, essa é uma tarefa árdua, dado que a cada dia surgem novos desafios e muitas vezes eles precisam se expor a aventuras e situações que podem lhe ceifar a vida em um piscar de olhos. É, meus amigos, para viver na natureza é preciso coragem, do contrário, você virará jantar de um super predador. No vídeo de hoje, veremos o exato momento em que uma onça pintada decide atacar um tamanduá, mas as coisas não saem como é esperado e o que acontece a seguir vai te deixar de boquiaberto. Quer saber o que aconteceu? Então não sai daí! Eu me chamo Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. E no vídeo de hoje os convido a assistir, tamanduá derrota facilmente uma onça pintada, graças ao seu bico comprido. Onça versus sucuri. A onça é um animal nativo da América do Sul. Atrás de sua beleza e imponência, esse felino esconde uma das mordidas mais fortes do mundo. Ultrapassando animais como tigres e leões, a onça é capaz até de quebrar cascos de tartarogas. É meus amigos, ela também possui a habilidade de passar longos períodos sem se alimentar. No entanto, quando consegue uma boa presa, ela é capaz de comer enormes quantidades de alimentos de uma só vez. Nesse vídeo, esta onça foi até a beira de um rio beber água e acabou dando de cara com uma enorme sucuri. A oncinha, meu amigo, não perde tempo e parte para cima do réptil, impedindo-a de voltar para dentro da ave. O felino desfere mordidas e patadas para enfraquecer sua oponente, mas tudo com muito cuidado, pois ela sabe que, no menor deslize, pode acabar ficando em maus lençóis. Após uma longa batalha para imobilizar a sucuri, a onça decide levá-la para a terra firme, onde terá mais vantagens sobre o réptil. Onça versus capivara. A floresta amazônica é a maior selva existente na terra e nela se esconde diversos superpredadores e entre eles está a onça. Um felino astuto, ágil, sorrateiro, que se aproxima de suas presas sem que elas percebam até que seja tarde demais. E é na beira dos rios que a onça adora caçar, visto que a variedade de animais perto das regiões alagadas é enorme e todos precisam de água para sobreviver. Nessas imagens, esse felino percebe a presença de capivaras que são, sem dúvida, presas fáceis para a superpredadora. Os roedores não notam a aproximação da onça e o felino se aproxima de forma silenciosa, escondido em meio à vegetação e então ataca. Mas a capivara não estava tão distraída assim e consegue fugir. Faminta por estar há dias sem se alimentar, a onça continua em busca de uma segunda presa até que avista um jacaré na água. Ela salta e abocanha o réptil pelo pescoço, tirando dele qualquer possibilidade de reagir ao ataque. A onça usa a força de sua mordida para imobilizar o jacaré e o leva para a terra firme a fim de devorar aquela iguaria. Tamanduá bandeira versus cão Os tamanduás bandeira são mamíferos grandes que costumam andar vagarosamente. Porém, se for preciso, eles são capazes de correr em alta velocidade. Apesar de serem calmos e não apresentarem riscos para ninguém, quando se sentem ameaçados, esse animal tende a se defender de forma agressiva e usa suas garras para afastar os oponentes. Esse tamanduá procura alimento com seu poderoso olfato quando um cão se aproxima e o faz se sentir ameaçado. O grandalhão deixa claro que não está para brincadeira e afugenta o cachorro. Porém, meu amigo, o canídeo é insistente e continua a cercar o animal. O mamífero continua a se alimentar de algumas formigas que encontra no terreno, mas ao ver o cão se aproximando, ele corre mais uma vez atrás do encrenqueiro, que, por sorte, consegue correr. Cavalo versus tamanduá bandeira Nesse vídeo, vemos um cavalo e um tamanduá bandeira andando juntos. Enquanto o cavalo pasta no solo rico em grama, o tamanduá segue em busca de um formigueiro. Porém, o tamanduá comete o erro de se aproximar do cavalo enquanto ele come. Se sentindo ameaçado, o equino acaba desferindo o coice brutal. A força aplicada no golpe foi tamanha que o tamanduá cai estático no chão e, ao se levantar, parece estar um pouco atordoado, sem saber por que levou aquela pancada sem ter feito nada. Onça versus capivara Pesando 80 quilos e medindo 1,30m, as capivaras são a maior espécie da ordem dos roedores e elas podem ser encontradas principalmente na América do Sul. Esses roedores vivem próximo a regiões alagadas, não só por amarem a água, mas também por manter sua pele hidratada e fugir de predadores. Outra coisa interessante é que elas costumam ser bem sociáveis e vivem em grupos de 10 a 100 membros. No entanto, meus amigos, elas são presas fáceis para superpredadores com mais onças. E nesse vídeo, vemos duas capivaras apreciando o capim à margem de um rio. Uma onça as vê e decide se aproximar. Apesar de ter avistado a predadora, as capivaras cometem um erro fatal por estarem famintas. Elas continuam comendo ao invés de fugir. E é nesse momento que a onça avança em direção a uma delas. A capivara tenta correr para a água, onde leva vantagem por possuir membranas em suas patas, que facilitam o nado. Mas ela é pesada e não possui velocidade suficiente e acaba sendo capturada. Onça versus tamanduá. Os tamanduás costumam ser animais pacíficos que raramente se metem em crenca. Mas apesar de calmos, esses mamíferos sabem se defender muito bem e quando são atacados por predadores, eles travam grandes batalhas que normalmente terminam com os dois animais perdendo de vez. Nesse vídeo, um tamanduá se esbalda em um formigueiro recheado de insetos, quando uma onça pintada aparece para atrapalhar o seu banquete. O felino ataca o tamanduá, que imediatamente reage, cravando suas garras no peito do predador, deixando claro que não será uma presa fácil. Os dois rolam no chão atracados. O felino se machuca e larga o mamífero tentando se afastar, mas o tamanduá, meu amigo, não está satisfeito e persegue a onça com suas garras afiadas. A onça se vê acuada e vai embora correndo para não ter que enfrentar aquele mamífero furioso. É, pessoal, nunca mexam com o tamanduá que está fazendo uma boquinha. Neste segundo vídeo, o clima está tenso entre a onça e o tamanduá. Os dois estão parados, incomodados com a presença um do outro. Eles se observam para entender o mecanismo de ação do oponente, mas no momento em que a onça se aproxima, o tamanduá reage e eles acabam trocando golpes. Novamente, eles voltam a se observar e esses animais sabem que uma briga entre eles pode fazer com que um dos dois saia muito debilitado ou até sem vida. O tamanduá diversas vezes levanta as patas da frente indicando que está pronto para o ataque e a onça não recua. Então, o mamífero perde toda a paciência e persegue o felino que sai correndo amedrontado. E aí, curtiram o vídeo? Então, deixa nos comentários qual dessas cenas você achou mais interessante. Valeu, meu amigo. Se você quer ganhar um amei, então comenta aí. Falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.